Cinco no ar São os animais da terra e do mar Das florestas e dos rios vão se apresentar Venha pra festa, não fique de fora Que a nossa festa começa agora Todo mundo, todo mundo, todo mundo Dança! A dança animal, a dança animal Vai ser muito legal Muito legal Então deixa os pés balançando as mãos Sempre pulando ao som dessa nossa canção A dança animal, a dança animal A dança animal, a dança animal Deixo de gatos pulando, pulando Cângulos e sapos também saltitando Elefante balançando a tromba E popô, estamos na festa de arromba E popô, estamos na festa de arromba Todo mundo, todo mundo, todo mundo Dança! A dança animal, a dança animal Vai ser muito legal, muito legal Então deixa os pés balançando as mãos Sempre pulando ao som dessa nossa canção A dança animal, a dança animal A dança animal, a dança animal Macaquinhos balançando Macaquinhos balançando Leões e tigres vão chegando Peixes e golfinhos a nadar Todos vão chegando Todos vão chegando para dançar A dança animal, a dança animal Vai ser muito legal, muito legal Então deixa os pés balançando as mãos Sempre pulando ao som dessa nossa canção A dança animal, a dança animal 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 Oi, eu sou o Steve Oi, eu sou a Tanika Oi, eu sou a Mary Oi, eu sou a Diane Oi, eu sou a Ainsley E juntos somos o Hi-Fi Olá pessoal e bem-vindos a Casa do Hi-Fi Você já reparou como o nosso mundo é maravilhoso? É, cheio de maravilhas incríveis Grandes montanhas Cachoeiras que correm E enormes rios Como o rio Amazonas na floresta É incrível E animais incríveis como oves coloridas Squawk E cobras escorregadias O mundo é cheio de surpresas Sim, há tantos lugares legais para descobrir Eu adoraria descobrir um cânion gigante Onde dá para ouvir o eco da sua voz Eco, eco, eco Vamos lá explorar Explorar, explorar Obrigado Steve Vamos explorar As maravilhas do mundo Olha, Chats Eu recebi um cartão postal da minha tia Ela está no Rio Amazonas Parece que é um lugar incrível Uau E veja essa Vitória Regia enorme no Rio Ela se chama Vitória Amazônica Vitória Amo o quê? Vitória Amazônica Nossa, é um belo nome para uma Vitória Regia A folha é tão grande Que dá até para sentar nela Minha nossa Isso seria demais Ah, essa Vitória Regia gigante é um ótimo barco O que será que dá para ver flutuando no Rio Amazonas? Vitória Amazônica É grande como ver Passeando pelo Rio Passeando pelo Rio Iremos conhecer Amazônia é incrível Brilhante muito mais Paisagem estonteante E belezas naturais Nossa, veja todas as cores naquele pássaro Ternica E veja como ele é grande Aquilo é uma arara, Chats É como um papagaio bem grandão Grande e bonito É E veja aquela árvore Ela é enorme Ah, é mesmo, Chats Aquela é uma má fumeira Ai, a Amazônia é maravilhosa, Chats O que será que vamos ver agora? Vitória Amazônica É grande como ver Passeando pelo Rio Iremos conhecer Amazônia é incrível Brilhante muito mais Paisagem estonteante E belezas naturais Ah, é tudo maior e melhor na Amazônia, Ternica Uau, até aquele tronco ali É, é, é gigantesco Aquilo não é um tronco, Chats É uma cobra gigante chamada Anaconda Ana, Ana, Ana Anaconda 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 É, que bom que estamos seguras nessa Vitória Regia Mas eu acho que é hora de sairmos daqui Eu também A Amazônia foi incrível, não foi, Chats A Vitória Regia gigante O pássaro enorme E as árvores incríveis Sem falar na gigantesca Anaconda Chats O que você achou do Rio Amazonas? Eu só posso dizer Uau Eu sou um sapo numa Vitória Regia E eu quero aquela mosca Eu estou com soluço Eu estou espantando a mosca Eu tenho que pegar aquela mosca deliciosa Como um sapo faz para poder caçar Se não para de soluçar E se o inseto ouvir Caçar não vai conseguir Ai, Ribbit Preciso me livrar desse soluço Eu vou pular pra me curar Eu posso rolar pra me curar Oba O soluço foi embora Agora onde está você, mosquinha? Uuuh Ribbit Ah, olá E sejam bem-vindos ao Parque das Belezas Naturais do Steve Eu acabei de passar as férias num parque nacional incrível Onde eu vi um arco-íris Montanhas bem grandes e bonitas E uma cachoeira fantástica Era como um playground natural e enorme Então, eu construí um aqui para os meus amigos Está vendo? Olha só Nós temos aqui um escorregador de arco-íris Com esse lindo arco-íris para passar aqui dentro Uuuh E temos um agregado de montanhas Isso, com montanhas bem curvas Temos uma pequena Algumas médias E uma grande Ah, vocês querem ver a cachoeira? Tcharam! Veja só Essas belas correntes de água caindo Uma bela cachoeira E é isso aí O Parque de Belezas Naturais do Steve Eu mal posso esperar para usar No Parque do Steve tem Belezas Naturais Quem brincar Vai amar Você pode escorregar Uuuh Que demais Quem brincar Vai adorar Tem montanha para subir E depois descer Ei, você viu a cachoeira? Atrás dela, o que vamos ter? No Parque do Steve tem Belezas Naturais Quem brincar Vai amar Uou Isso foi tão divertido! Ei, pessoal O Parque de Belezas Naturais do Steve Já está aberto! Uuuh Oi, Steve! Uau Esse escorregador de arco-íris É demais! É! E vamos explorar e nos divertir! No Parque do Steve tem Belezas Naturais Quem brincar Vai amar Você pode escorregar Uuuh Que demais Quem brincar Vai adorar Tem montanha para subir E depois descer Ei, você viu a cachoeira? Atrás dela, o que vamos ter? No Parque do Steve tem Belezas Naturais Quem brincar Vai amar Esse lugar é maravilhoso! Naturalmente! Delicioso! Aperta aí E me diga quando parar Agora vamos bater Luz, câmera, azar! Ah! Isso ficou tão lindo! High five! Nossa! Caminhar neste cânion é incrível! Olha como as paredes de pedras são altas! Onde será que eu estou? Ah! Esse mapa diz que aqui se chama Cânion do Eco Talvez eu consiga um eco Olá! Olá! Uau! Ouviram isso? Quando eu chamo bem alto A minha voz bate nas paredes do cânion E cria um eco Acho que é por isso que aqui se chama Cânion do Eco Eu tenho um amigo Como meu ecoa ecoa Parece sempre que eu tenho Alguém pra conversar Alô! 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 Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Eu tenho um amigo Pois meu eco está comigo E por falar em amigos Onde será que estão o Steve e a Tanika? Eles estavam bem atrás de mim Acho que vou chamar e ver se eles me ouvem Olá! 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 Bom dia! Isso foi meu eco? Mas eu não disse bom dia, disse? Ah, deixa pra lá Vamos tentar de novo Olá! 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 Como vai, Ainsley? O que tem pro almoço? Bom, eu sei que eu não disse o que tem de almoço Tem alguma coisa muito estranha com este eco? Acho que já sei o que está acontecendo aqui O eco está tentando me enganar Mas eu sei enganar também Vamos tentar isso Como vão vocês, Steve e a Tanika? Bem, obrigado, Ainsley! Bem, obrigado, Ainsley! Estavam tentando me enganar É, mas você descobriu Bom, agora que estão aqui Eu tenho um amigo que eu quero que vocês conheçam Um amigo eco Eu tenho um amigo Como meu eco a ecoar Parece sempre que eu tenho alguém pra conversar Alô! Eu tenho um amigo Pois meu eco está comigo O cânion do eco é um ótimo lugar para amigos Ah, e ainda fizemos um novo amigo eco Eco! 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 Jump, jump! Ah, oi! Olha o que eu achei Mais três pedras pra minha coleção de pedras Você pode achar todo tipo de coisa legal na praia E eu achei várias pedras Grandes e pequenas E agora eu vou procurar conchas Jump, jump! Adora pedras! Vejo aqui muitos tesouros Espalhados pela praia Muitas maravilhas E conchinhas pra colher É linda a natureza É linda a natureza Neste lugar de sol e mar E num dia de sol não há lugar Melhor para estar Jump, jump! Jump, jump! Hã? Oh, ei! Eu não deixei as pedras desse jeito Como as pedrinhas foram parar aí embaixo? Oh, e essa pedrona está se equilibrando em cima delas Bom, eu gostei! Parece uma mesinha de pedras Ah, já sei! Eu posso colocar minhas conchas em cima Uma Duas Três Ficou fantástico! Jump, jump! Isso foi uma gaivota? Jump, jump! Pedras! Eu não estou vendo nenhuma gaivota Oh, ei! Tem pedras em cima da minha mesa de pedra E por que as minhas conchas estão na areia? Pedrinhas embaixo da pedrona E pedrinhas em cima da pedrona Ei! Eu acho que posso fazer uma coisa aqui Posso pôr essa pedra em cima Ah! Não! Está muito bambu! Ai, essa pedrona pode cair Ah, já sei! Tem uma Duas Três pedrinhas aqui embaixo Então eu preciso de três pedrinhas Para ajudar a balancear Vejo aqui muitos tesouros Espalhados pela praia Muitas maravilhas E pedrinhas para colher É linda a natureza Neste lugar de sol e mar E num dia de sol não há lugar Melhor para estar Tcharam! Minha torre de pedras equilibradas Ah, eu adorei Tchip, tchip, torre! Tchip, tchip, torre! Oi! Eu estou andando nas pedras da praia Mas tenho que tomar cuidado Algumas dessas pedras são bem bambas Bambas! Bambiando, bambiando Tenho que ir Bambiando, bambiando Não posso cair Balançando Faço assim Tenho que chegar ao fim Oh, essas pedras estão muito bambas Acho que vou tentar um outro caminho desta vez Assim é melhor Ah, assim é melhor Sem balançar Firme e forte Firme e forte Tenho que ir Firme e forte Não vou cair Me equilíbrio Me equilíbrio Faço assim Então eu chego ao fim Assim foi bem mais fácil Andando sem bambiar Hora de um mergulho Tchau! Opa! Olha só essa Olá, animais da fazenda Oink, oink Meeh Muuu Bibbidi-bibbop Muuu Ah, oi, Tinka Sim, esse é o barulho que as vacas fazem Muuu Ah, bibbidi-bibbop Vaca Muuu Uau Parece que a Tinka gosta mesmo daquela vaca E quem não gostaria? Ups Ups Você viu aquela vaca pular da mão da Tinka, Horace? Pra onde ela foi? Ela pulou tão longe Talvez a vaca tenha pulado por cima da lua Vaca Vaca Ah, não se preocupe, Tinka Tem outros animais legais aqui também Como... As ovelhas que fazem Meeh Ah, bibbidi-bibbop Ovelhas Meeh E os porcos são incríveis também Porcos são incríveis mesmo Será que aquele porco pode voar? Oink, oink Bibbidi-bibbop Oink É Os porcos fazem Oink, oink, oink Oink, oink Existem vários animais legais E todos eles vivem na fazenda Na fazenda tem animais Vamos ver que eles são muito legais Vaca Não fazem rom Ovelha Meeh Esse é o tom Porco Porco O dia está bom Sabemos que cada animal tem o seu próprio som Vaca Vaca Mu Pobre Tinka Acho que ela está com saudades da amiga vaca Mas onde vamos encontrar outra vaca? Eu sei onde podemos encontrar uma vaca Venha, Tinka Vamos visitar uma fazenda Pessoal, Operação Acha Vaca Começou Bibbidi-bibbop Fazenda? Isso é uma fazenda Sim Sente esse ar puro Eu não vou numa fazenda desde que eu era uma minhoquinha Eu cresci numa fazenda, sabiam? Uma fazenda de minhocas, eu quero dizer Certo, pessoal Prestem atenção para ver os animais Principalmente as vacas Na fazenda tem animais Vamos ver que eles são muito legais Vacas Mu Não fazem rom Ovelhas Mé Esse é o tom Porcos fazem oink oink Se o dia está bom Sabemos que cada animal tem o seu próprio som Vaca, vaca Oi, vaca Mu Ela disse oi de volta Tinka adora vaca Mu Que bela aventura na fazenda Foi uma pena não podermos trazer a vaca para a Tinka Mu 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 Chats, vaca Mu 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 Viu? Muitas vacas mugindo por aqui Pessoal, então agora vamos nos mexer na dança animal Mu Mu São os animais da terra e do mar Das florestas e dos rios vão se apresentar Venha pra festa, não fique de fora E a nossa festa começa agora Todo mundo, todo mundo, todo mundo Dança A dança animal, a dança animal Vai ser muito legal, muito legal Então deixa os pés balançando as mãos Sempre pulando ao som dessa nossa canção A dança animal, a dança animal A dança animal, a dança animal Tem suricatos pulando, pulando Câmbulos e sapos também saltitando Elefante balançando a tromba Hipopótamos na festa de arromba Todo mundo, todo mundo, todo mundo Dança A dança animal, a dança animal Vai ser muito legal, muito legal Então deixa os pés balançando as mãos Sempre pulando ao som dessa nossa canção A dança animal, a dança animal A dança animal, a dança animal Macaquinhos balançando Leões e tigres vão chegando Peixes e golfinhos a nadar Todos vão chegando para dançar A dança animal, a dança animal Vai ser muito legal, muito legal Então deixa os pés balançando as mãos Sempre pulando ao som dessa nossa canção A dança animal, a dança animal 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 Sim, foi hi-fi, isso é tão divertido Vai, 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 divertido Sim, foi hi-fi, isso é tão divertido Tchau 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 Tchau